Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Avon que a gente vai falar é a coleção de esmalte Under the Sea, lindíssimo Antes de mais nada eu já queria pedir pra você deixar o seu like se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo Então nós temos aí quatro cores que eu vou mostrar pra vocês agora Temos o concha perolada que tá neste dedo aqui é um tom bem clarinho tem aquele brilho holográfico é um tomzinho que remete ao tom de pérola tá bem? Temos o Magia Marinha que é esse tom que tá no meu dedinho ele é um tom rocheado com uma pegada um pouco acinzentada tem o brilho holográfico mas é um tom bem frio tá? Puxado bem pro frio esse tomzinho aqui Temos o Piscina Natural que tá aqui neste dedo ele é um verde lindíssimo tá? Aquele verde clássico tem um brilho holográfico também E temos o calda de sereia que tá aqui neste dedo que neste caso a sereia tem a calda vermelha certo, gente? É um tom de vermelho aí mais aberto tá? E tem o brilho holográfico também bom gente, todos esses esmaltes são cintilantes tem o efeito holográfico também aqui na minha unha eu apliquei duas camadas cada e foi o que eu fiz no decorrer do vídeo, certo? Mas eu vou mostrar pra vocês aí a diferença de uma camada para duas de todas as cores, tá? Bom gente, em questão aí de cobertura nessas cores específicas dessa coleção eu achei que a cobertura não está tão boa em questão de pigmentação eu achei que as cores estão um pouquinho mais ralinha principalmente o tom aí de pérola, né? o tom... o magia marinha tá muito claro também, tá? Então em questão de cobertura fez bastante diferença, tá gente? Eu achei eles até um pouco mais ralinho olhando aqui na minha mão, né? como dá pra ver esse tom aqui ele é bem clarinho, tá gente? eu tava esperando que ele fosse igual a revista olha a cor que a gente tem aqui no catálogo se fosse essa cor de lilás aqui, gente eu ia amar é lindo, ó mas não é tanto assim, tá? mas se a gente for ver aqui a mão da modelo aí fica mais parecido, tá? com a mão aqui da modelo a cor já ficou mais parecida agora essa cor que tá aqui no catálogo não tem nada a ver com essa cor, gente não é lilás é um tonzinho roxinho um pouco mais acinzentado um tom mais frio, tá? então eu achei bem diferente do catálogo eu tava esperando que fosse um lilás assim, tá? um lilás dessa cor que eu achei lindíssimo mas aí as outras cores até que tá... é bem próximo, tá gente? o vermelho, o verde e o tom perolado também tá bem próximo do catálogo, certo? bom, gente eu gosto aí dos esmaltes da linha Color Trend da Dona Avon eu achei lindo o efeito desses esmaltes eu amei a temática da coleção, né, gente mas eu achei eles aí um pouquinho mais ralinho, tá? e eu me decepcionei com a cor Magia Marinha eu tava esperando que fosse um lilás assim mais bonito pra ornar com o resto da coleção mas em questão de efeito é lindíssimo já falei com vocês várias vezes do esmalte Color Trend da Dona Avon ele tem fórmula 5 free, cobertura uniforme e seca em 6 minutos, tá? esse aqui eu senti que demorou um tiquinho mais pra secar, tá, gente? é, algumas cores demoraram um pouco mais tanto que eu acabei até borrando, tá? então assim, ali eu achei que demorou um pouquinho mais tá, o perolado secou rápido mas as outras cores, assim, eu senti que demorou um pouco mais é, pra secar, tá? não sei também porque o dia tá bem frio hoje tá chovendo não sei se também isso conta mas demorou um pouco mais do que costuma é demorar normalmente bom, gente você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou que eu quero muito saber, tá? eu gostei de todas as cores menos, tá? porque eu acho que eu tava muito é, a minha a minha expectativa tava a imagem do catálogo então só o Magia Marinha aqui eu fiquei meio decepcionada, tá? mas a cor não é feia que é essa cor aqui, tá, gente? mas eu tava esperando que fosse um lilás, né? aquela cor mais viva pra ornar um pouco melhor com a coleção, tá bom? mas eu gostei de todas as outras cores amei o verde, amei o vermelho amei o tonzinho perolado é uma cor bem bonitinha bem delicado e o efeito na unha o brilho eu amei, tá? bom, gente esses esmaltes aqui no dia que eu estou gravando este vídeo cada um deles, gente vem com 7ml e no dia que eu tô gravando esse vídeo tá custando 7 reais e 49 centavos um mas tá tendo uma promoção que o segundo se você comprar sai por 3 reais e 75 centavos, tá? mas eu amei aí, gente essas cores amei a temática da coleção e o efeito aí do brilho que é maravilhoso que tem o efeito holográfico eu amo o efeito holográfico, gente e é isso, gente se você gostou desse vídeo me dá uma curtida compartilha com seus amigos me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos ter novas gestões de tema escreve aqui nos comentários, tá? eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo se inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair e é isso muito obrigada beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí